E ae meus bidos caseiros, e ae meus bidos Targaryen Bom galera, hoje eu estou aqui para reagir ao oitavo, antepenúltimo episódio da primeira temporada de House of the Dragon A Casa do Dragão, que traz aí né, a história, enfim, dos Targaryen Eu não sei porque eu estou falando isso agora, já estou no oitavo episódio Mas enfim, aconteceram muitas, muitas coisas incríveis no episódio exterior Foi muita treta, foi novela, foi galhofa, foi fofoquinha E eu gosto, eu gosto muito, então eu estou bem ansioso para o que virá futuramente Até porque vocês falaram que daqui para frente é só ladeira abaixo Então eu estou muito ansioso para ver mais disso E agradeço também aos comentários, tanto de explicação sobre o Vagar Em relação a conexão com o Aegon, acho que é esse que é o nome do moleque né Ou Aedron, enfim, é tudo nome igual Mas enfim, o garotinho né, do porquê que ele se afeiçoou ao dragão Mas o meu problema ainda está exatamente no fato de como isso foi rápido, entende? De como foi, tipo, ah, tocou, foi como se fosse amor à primeira vista Tipo, pô, não é assim que o mundo funciona Até mesmo se você tem um cachorro, ele não vai Por mais que você passe 30 horas com ele, não é isso que vai fazer ele te afeiçoar a você, entendeu? É você treinar ele, é você dar uns tapinhas nele para ele aprender É isso, entendeu? Então ali, pô, encostou, segurou, segurou, segurou e conseguiu Ah, tinha que ter dado uma comidinha para o dragão, entendeu? Faria mais sentido para mim Mas enfim, tirando isso, foi um baita episódio E tirando o fato também de que foi muito escuro E vocês falaram que, enfim, né É um problema que aparentemente Game of Thrones não consegue consertar Eu estou animado para ver o que virá futuramente E o episódio é longo e está escrito aqui uma hora e 18 Se bem que tem um minuto de anteriormente E deve ter uns 10 minutos dentro do episódio no final, né Então, pô, uma hora e 10, uma hora e 5 aí É bastante tempo ainda assim Enfim, estou ansioso, bora lá E depois eu vou comentar sobre Não saiu o sangue daquela casinha, né, vocês viram? É por causa de algum personagem morto, né Ó, você está vendo que tem umas casinhas que não está borbulhando? Era assim antes? Estou falando isso porque teve um amigo meu que falou Que a abertura de Rosas dos Dedeiros Muda assim na primeira temporada Que quem está vivo, o sangue entra e sai Quem está morto, não Ele passa E agora que eu estou notando que tem umas que estão, né Passando Fulgado Mas legal, então o pai dela morreu Ah, eu já errei ainda Não, ele já está falando isso aí Ou eles ainda estão pensando no futuro e não aconteceu nada ainda Pô, essa exploda de tempo é complicada, né Eu fico meio perdido Bom, se ela é princesa e não é rainha, então a rainha é a Alice Eu diria que é bom estar em casa, mas eu nunca reconheço Que isso, aquela escada ali, de sempre O cara imortal na mão Pô, mas já não tinha outro filho chamado Aegon? Tem outro agora? São dois Aegon? Pô, não, não é possível Se for eu vou ficar bugado Não vou saber diferenciar O Aegon já não era um filho dele? São motivos assim que eu não quero envelhecer Prefiro morrer novo Pô, não, 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 não Nossa, e eles já tinham dado indício no episódio anterior, né Ele não só falando da irmã, mas ele tipo Batendo uma lá, olhando pro céu Não que eu tô falando que todo mundo que se masturba, né Mas Mas o que eu me preocupo É o que outros podem acreditar Entre os dois de vocês Se alguém outro pudesse ouvir sobre isso Eu não conheço ninguém Você disse a Ares Eu vou te dizer Eu não sei Você é louco, o chá que a Warner já tomou, né Get up Aegon Mano, chama os guardas Get up A garota, Aegon, o que você disse, foi fugir da sua companhia Ah, não, porque se papien Ainda há mais de uma pessoa. . . . . . . . . . desde que nos damos a glória da sua presença. Caraca! De verdade, sua graça. Não tenho dúvida que foi um ato da merda mais pura, mas me diga. Mas fique assurado que o pai é justo e me mande esquecer as acusações que você levou nesta sala hoje. Mais do que eu lembro. Parece exatamente o mesmo. Exatamente ele treinando o garoto dois episódios atrás, né? Para proclamar meu filho imlegítimo, ainda que você fez pior do que aquilo com Leynor. Eu amei seu filho. Que ele tá vivo e tal. A situação da Oranera tá tensa, hein? Meu Deus! Esse jantar vai ser dose. Nossa, mano, bizzano corpo dele. Nossa, mano, bizzano corpo dele. Mas isso é o grande esperança que o Senhor Corlys Velário... Eu me deixarei a continuação da minha casa e a minha linha sobre todo. O Senhor Targaryen, o primeiro nome dele. Caraca, ele vai vir tomar uma decisão final, então. Ih, olha os olhares. Seus bandos de FDP. Os olhares de... Deu ruim no nosso esquema. Ele tá com uma máscara dourada, né, mano? Bizarro. A música. Caraca! Caraca! Porra, Demo! Aê, carai! Caraca! Nossa, que pica. Vai chorar? Vai chorar? Vai chorar? Minha casa survived a Dome, e milha tribunais além. A BASTARDS! E ela é a whore. Vai chorar? Vai chorar? É a... É a cara! É... Ele pode manter a língua. Disholabia! É... 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 To you as well. It isn't so bad! Mostly he just ignores you. Except sometimes when he's drunk. Caraca... A mina humilhou o marido dela na cara dura. E o avô gostou? Por que você foi dançar com a menina do cara? Os filhos vão causar trita de novo, caralho Eivind O que é isso, o que é isso? Você se reconhece, né? Fala aí, Demo Fala aí, Demo Você consegue se ver nele Olha o sorrisinho dele Mano, ele sabe, tá ligado? Ele fala, mano Eu era você mais novo Hala Returnal Dragonback O King e eu era muito assim O que você queria saber Se eu acredito ser verdade A Song of Ice E o que ele viu no norte O Prince que foi promissado I understand my king I understand my king Pesado, hein? Eu preciso relembrar Essa parada da canção de fogo Porque eu não lembro disso, mano Meu Deus do céu Enfim, o episódio aí Maré Maré dos reinos Acho que é esse que é o nome Né? Que é como Como? Alguém ali é chamado assim? Acho que quem for O Jocerys O filho, né? O filho da Rhaenyra Como um todo Cara, eu corri atrás De um monte de coisa Eu corri atrás do Do final do primeiro episódio Do começo do primeiro episódio Do final no quesito Pra ver a profecia Da canção de gelo de fogo Que por mim Parece uma profecia Mais relacionada A Game of Thrones Mesmo Como eu havia pensado É que do jeito que ele falou Agora com a Alicent Eu senti que tinha Uma conexão muito mais Pro agora Só que não Pelo que eu entendi Então ele tá falando Pra Alicent Que é pra Alicent Manter unido A casa Targaryen Como era proposto Pelo 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 anterior Ao Viserys, né? Tipo assim De querer manter A casa Targaryen Unida Porque no fim de tudo A casa Targaryen A única Pessoa que poderia Destruir a casa Targaryen Seria os próprios Targaryen, né? Só que a canção De gelo de fogo Que é a profecia Aparentemente Dá a entender Que tipo assim Pô Vai vir uma força Da natureza Muito ruim Próxima ao norte Que vai começar no norte O inverno Vai chegar E isso E a única pessoa Que pode deltar isso É um Targaryen Que vai unir Todos os reinos Ou seja Caralho Da Daenerys Tá prela Muito louco Eu agora estou mais ansioso Para Game of Thrones Muito da hora Estar assistindo assim Eu acho que Tá uma sensação Muito mais da hora Mas enfim É É essa vibe Que tá me passando E não me dei spoiler Se não for isso Enfim Eu que quebre a cara Depois Mas Achei Tô sentindo Que é isso Em relação A profecia Da canção do gelo Do fogo Envolve Alguém Que vai Um Targaryen Que vai unir tudo Então eu sinto Que o pedido Para a Alicent É nesse quesito É no tipo assim Então Você tem que unir As duas Né Como posso dizer Você tem que manter A casa Targaryen unida Né Não importa o que seja feito Mas mantenha todo mundo unido Para a gente continuar assim Até Até chegar Nesse dia Nesse momento Da canção do gelo O que a gente já sabe Que não aconteceu Porque enfim Veio o rei louco O rei louco Escaralhou tudo E nessa Os Targaryen Perderam qualquer força Que eles tinham E a Daenerys Tá em Game of Thrones Tentando recuperar isso No caso Ela já fez o que ela Deveria ter feito Porque a série já acabou Mas pra mim Que tá assistindo Ela ainda tá fazendo as coisas Enfim Aí eu vi a abertura Pra tipo Achei que poderia ter Alguma conexão Mas não É só tipo Uma apresentação Né De realmente De tipo Ah Os Targaryen Não aceitavam mulheres A menina ali Que era primogênita Não foi Escolheram o primo E enfim O V-Service Né Virou aí o rei E aguentou aí tantos anos Até vir a falecer aqui E revi a cena Em que a Alicent Briga com o filho dela Por quê? Porque na legenda Tá escrito assim Na hora que a menina A esposa dele chega E ela abraça E a Alicent Abraça a esposa dele Eu A legenda Tava escrito tipo assim É Amor Cadê a Diana Ela não ia se vestir Como criança E eu fiquei assim Como assim Se vestir como criança Então me passou Uma sensação De que a De que a esposa Do Do Egon Sabia que tipo assim Que ela tava sendo Traída na cara dura E que a menina Ainda por sinal Ia se vestir de criança Pra tipo assim Realizar algum desejo Sexual Abominável Do Egon Então você viu Como minha cabeça foi tipo Caraca Que pesado mano E aí a mãe abraça Com dó Tá ligado Mas não O dó O abraçar com dó Ainda tem o mesmo sentido Entretanto Eu fui Ouvi dublado E depois prestei mais atenção No original E ela fala assim Amor Você viu a Diana Ela ia vestir as crianças Então aparentemente O Egon já tem um filho Com essa mulher Eles tem cara De crianças ainda Mas beleza Eles já tem filhos E aí eu entendi Beleza Ela ainda vê a Diana Como tipo assim A empregada Que ia vestir as crianças Que trabalha pra gente Então ela é ingênua Ela não duvida de nada Em relação ao marido Enquanto que o marido Foi e estuprou aí A garota né Então A Alice naquele momento Sente dó e abraça Muito muito pesado E ainda fica Fica a sensação De que a garota Pode ser ingênua Entretanto Na hora do jantar Ela dá a entender Que não Ela fala assim ó Um brinde aí A vocês Mulheres que vão casar Com seus homens Que vocês se acostumem Com o fato de que O homem vai cagar pra vocês Que vai beber muito E a única chance Talvez ele dar uma atenção Pra vocês é bebendo Então Ela já mostra Que ela tem um relacionamento Extremamente merda Com o garoto Sabe E o garoto obviamente Ele se mostra um grande merda Você vê que o avô dele Não gosta dele A ponto do tipo assim Ele olhar com uma forma Do tipo assim Quero te fulminar De longe Ao mesmo tempo ele ri No momento que a garota Fala isso A mãe Briga com o filho A ponto de falar assim Você não é meu filho O que é algo Extremamente pesado De se dizer Mas eu consigo ver Um sentido nisso Porque o garoto É realmente uma abominação Da natureza E Em relação a tudo isso Eu não entendi O que que raios O garoto foi fazer Querendo dançar Com a esposa dele Porque beleza O Egon Tá ali provocando O primogênito Da Renera Em relação ao fato De que ele vai casar Com a garota Né Que é a prima Enfim né Vai casar ali Pra manter as famílias E aí Ele tá Ele tá sendo provocado Mas ele tá se mantendo firme Ele tá tipo assim Mano Ful preciso Racional assim Sem deixar Se levar pelas emoções Levando o O bagulho pra cima Eu achei interessante Que na hora que ele levantou O outro levantou Por que que o outro levantou Ele já sentiu Ameaça de ataque E aí nessa Eu comecei a me questionar Quem foi que tirou o olho do cara Porque eu comecei a olhar os dois E eu não precisava Ter atenção das crianças Em quem era quem criança Agora eu sou tipo assim Quem arrancou o olho da criança Do Do outro ali Foi O que levantou Pra brindar Ou o mais novo De cabelinho preto Que tava se questionando Se ele tinha que fazer alguma coisa Pra mudar a aparência Pra parecer que era mais filho Do pai dele Que no caso não é o pai dele Eu senti que é o cara que levantou Porque o fato dele ter levantado E o cara que perdeu o olho levantar Me soa que o cara tem um Tá É meio assustado né Com a vida assim Tipo ele Ele falou Ameaça Tá ligado Ele levantou Então assim O cara levantou E ele Calma filho Tô só fazendo um brinde Tipo assim Eu sinto que ele não ia fazer brinde nenhum Mas como o cara levantou Ele 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 rebaixou Porque o cara é mais velho que ele É mais alto também né E que aliás Foi uma questão que eu defendi No episódio anterior Tipo assim Pô essa criança é mais velha que eles E tá batendo neles Um escroto Mas é interessante que ele é mais preciso Não necessariamente mais preciso Ele parece ser um cara mais racional Um cara que tipo assim Se deixou levar muito pela luta Enquanto que o Egon Se deixou levar pela estupidez Da vida dele Tipo ele é um idiota Um babaca Enquanto que o outro Ele não é babaca e estúpido Ele pode ser no caso Muito inteligente Mas ele parece levemente Tentado a lutar A fazer coisas Fora do lugar dele O que por mim Relaciona muito com o Damon Entendeu? Quando eu falei que o Damon Se entendia com ele Tipo assim Você vê que na hora Que ele levanta pra falar O Damon dá uma risadinha Porque é como se o Damon Eu sinto que o Damon Entende o garoto O Damon olhou pra ele E falou assim Mano Eu saquei a sua Eu saquei porque você se parece comigo Você Não só no cabelo Né? Tipo assim Mano O cabelo dele dá um ar de mais velho Eu que lembro O que esse adulto tá fazendo aí? Todo mundo parece criança Menos ele Tipo O irmão dele Que seria o irmão mais velho Parece mais novo do que ele Por quê? Porque O ar de Falta de olho O cabelo gigante E talvez o ator também Passe a ser muito mais velho Que eu havia comentado Eu falo assim Gente então é esse garoto Então a gente vai pular no tempo de novo Porque pô Eu vi um cara que tinha um tapa Olha ali House of the Dragon Enfim É ele mesmo E no caso ali ele levanta Aí o garoto faz o brinde Ele vai e relaxa E é interessante Porque enfim Nessa O garoto Tipo eu sinto que Ele pode ser feito por dois motivos Ou ele foi provocar O Egon Né? O primogênito da Da Ranera Ou ele foi Mano Fazer algo legal pela menina Tipo assim com dó Sabe? Porque ele faz aquilo Logo depois do discurso dela Então quando ele chama ela pra dançar É quase como se ele tipo assim Então eu vou ser um cara legal Como se eu vou mostrar pra você Que homem presta Tá ligado? O que eu falei Meu Deus Você tá fazendo isso na frente Da tua nova esposa Mas ele pediu licença Pra ela ao mesmo tempo Então é como se ele pedisse Uma permissão Tipo assim Deixa eu ser legal com ela Rapidinho Porque parece que ela não tem Uma vida muito boa E é legal porque Na hora que eles brincam Parece que eles tão brincando Igual criança né Tipo eles tão tipo pulando ali Tipo parece que Eu achei que eles estavam fazendo Aquela brincadeira Que eu esqueço o nome Que é tipo Que você fica pulando Dois Um Dois Um Sabe? Enfim Eu achei que eles estavam fazendo aquilo De certo modo Não que eles estavam fazendo literalmente Porque eu não tinha nada no chão Mas enfim Tavam brincando E aí do nada O garotinho mais novo Decidiu provocar Pô mano Ficava quieto Tá ligado? O que que ele tava rindo? Eu fiquei me perguntando O que que ele tava rindo? Se ele pensou em uma coisa Que tinha a ver com Com o moleque E tava zoando Ou se ele tava pensando em outra coisa E decidiu rir Mas eu acho que ele tava zoando O que eu me fiz A gente Porque aí o outro vai Levanta P da vida E dá merda Porque aí o outro Já puxa ali E dá um soco Na que que cês tão fazendo? Os caras começaram E eu sabia No momento que o V-Series Saiu da mesa Eu falei Agora o pau vai dourar Então enfim Deu uma merda que deu Mas foi uma merda mais tranquila Eu achei que seria uma merda Igual ao episódio anterior Não Foi uma merda mais suave Foi tipo um soquinho ali Mostrou que os caras Têm uma rixa Mas que pô Você vê que o problema Tá na família da Alicent Tipo assim mano Todo mundo ali tá suave Todo mundo ali tá tipo assim Eles podem ter um ressentimento Eles podem tá fingindo ali Mas Eles são tranquilos Tipo assim Se aqueles dois Fossem tranquilos Eles estavam tranquilos Eles se resolviam numa paz Tranquilamente Mas não Os dois ali tão Full ódio Vingança Eles não gostam dos moleques Eles tem raiva Sabe Eles sentem toda aquela coisa Que foi colocada em cima Do ombros deles Desde criança Porque tinha essa ameaça De que por conta do nascimento Dessas crianças Eles poderiam ser mortos E ameaçados de vida E tudo mais E de certo modo amadureceram eles Mas também Pô O Egon principalmente Ele se virou um otário Tá ligado Tipo assim Ele fala Nossa você é minha mãe Eu fiz de tudo E eu fico assim Como assim você fez de tudo Cara Você teve uma vida tranquila Desde sempre E você sempre foi esse merda Desde o que a gente vê Adulto Você é esse bostinha Então Nossa O Egon sinceramente Pô Um bosta Literalmente um bosta Não sei nem o que dizer Assim em relação a ele Mas enfim É Tem essa parte da mesa e tal Legal Eu acho que o episódio Se envolveu muito bem Sabe Tipo assim Pulou no futuro Eu acho que rola aquela coisa De você tá meio perdido Mas você entende que beleza Finalmente chegou o momento Da Rhaenyra assumir o trono Mas ela talvez não assuma o trono Porque tá todo mundo pedindo Pro outro cara assumir o trono E o rei como não tá mais Falando nada A Alicent Com o pai dela Tão finalmente Tomando os planos Para si próprios Então eles tão ali Tomando as decisões As rédeas Do jeito que eles querem Nessa A Rhaenyra Toma uma medida desesperada E pede ajuda Da outra mulher A mulher Que no caso ali É a prima do Viserys Que é a mais velha Que eu achei muito pica Achei muito pica Quando o Viserys Tipo assim Ele falou assim Mano Não sou eu que vou tomar Essa decisão sozinho Porque fica fácil Eu tomar a decisão Pela Rhaenyra A minha irmã Vai tomar a decisão Caraca Muito muito pica Eu achei isso muito da hora Ele deu uma consideração Do caramba pra ela Sabe Que ela merecia Então eu achei Zicaço Essa cena E Enfim Foi todo um desenvolvimento Pra isso Eu entendi completamente A ideia dela também Tipo assim O meu filho gostaria Que fosse o filho dele Porque Querendo ou não Por mais que não fosse filho dele Todo mundo ali sabe Que não é filho dele Que é um bastardo Ele tinha consideração Pelos garotos Como filhos deles Tá ligado E ele mesmo se arrependia De tipo assim Não ter dado toda a atenção Que ele gostaria de ter dado Para os filhos Então Aquele momento foi Foi muito legal Assim E eu achei Achei da hora Tipo meio que fez sentido Ela chegar nisso Assim como A ameaça com a Rhaenyra E a Alicen Foi muito legal Os dois chegando Eles criticando O fato do Rey Não estar tomando as decisões Por mais que ele estivesse caído Ele poderia estar tomando as decisões E ele prova isso Na hora que ele chega lá no treino E senta Tá ligado Então enfim Logicamente que ele tá Numa situação muito precária Mas você vê que Agora as coisas Estão muito Ruins Principalmente pro Damon E pra Pra Rhaenyra Então é muito legal Ver os dois agindo ali Como casal Principalmente Tipo assim Meio que agora que os dois Estão mais velhos Meio que por mim Tô cagando Tá ligado Pra diferença de idade Enfim Aí eles tomam as decisões ali Em relação ao governo E cara Na hora que o cara Fica a pé da vida E o cara fala E ele literalmente Chama de Bastardos E é interessante Porque conecta Com o episódio exterior Porque no episódio exterior O Viserys falou Mano Quem algum dia Falar de novo Que eles são Bastardos Eu mando cortar a língua E aí na hora O cara falou Ele falou Ele pegou a faca Eu vou cortar a sua língua E aí mano O Damon Trum Não precisa Caraca Deixa ele ficar com a língua Cabeça pra fora Caraca Muito do caramba Mas eu tive a impressão De como pro Damon Não tem consequências Tipo assim Caraca Ele cortou uma cabeça ali E ninguém fez nada Foi tipo assim Ah Tá bom né Eu não sabia que podia fazer isso Se a Runner falou alguma coisa Alguém pode matar ela Assim desse jeito também Óbvio que não Porque ela é filha do Viserys Mas aquele cara Como ele é um outro De qualquer outro lugar Que se dane Então assim Meio que é dose Não ter consequências Mas o Damon Nesse episódio Me ganhou O cara foi brabo Gostei muito Não só dessa cena Principalmente por mim A cena que mais me conquistou Foi a hora que ele Pegou ali o irmão E levantou E levou pro trono Principalmente porque os dois Sempre tiveram essa briga Em relação ao trono Em relação a ser rei E o Viserys sempre teve Uma consideração muito grande Pelo Damon Então naquele momento Ele demonstrou consideração E foi muito legal Assim como por parte Da atuação do ator Que faz o Damon Não sei o nome dele E enfim Tá em Morbius aí né Ficou famoso pela dancinha Mas Eu achei muito boa O quanto ele Ele tenta segurar A demonstração de sentimento dele Mas obviamente A câmera quer mostrar isso Pra gente sabe O quanto Ele Se mantém muito firme Muito racional Muito na dele Mas você vê Que há um sentimento De tristeza E de dó Pela situação Do irmão dele De que ele De como se ele Se sentisse mal De como se ele Sentisse que ele Devesse fazer mais Por mais Tem os sentimentos Que eu falo assim Caraca Você devia ter feito Alguma coisa aqui Você devia ter falado Alguma coisa aqui Tipo um eu te amo Pro irmão dele Eu queria muito ter visto Uma coisa assim E ele não fez Eu ainda acho muito legal Como tem um Semblante no rosto dele Que deixa muito claro O sentimento dele Perante o irmão dele Sabe De que mostra como Um ar de compaixão Pelo irmão dele De que ele tá E ao mesmo tempo Quando ele tá com raiva Ele tá com raiva Porque ele sente que os outros Estão abusando da velhice Do irmão dele Então Isso eu achei muito bom Sabe Por parte desse momento Então aqui o Damon me goiu bastante Porque me soa Um amadurecimento de personagem Ele deixou de ser O garoto O irmão otário Que fica querendo Chamar atenção E fazer as coisas Como os filhos da Alicent Estão fazendo agora E eu acho que ele se reconhece nisso A ponto de ele ficar rindo Das ações dos irmãos Dos filhos da Alicent Como também Ele Ele amadureceu nesse quesito Como também ele Se reconhece Ele reconhece a situação Que o irmão dele tá hoje em dia E ele já vê que já deu Já deu daquela rixa Que eles tinham Já deu daquela briga Que eles tinham De tantas coisas Que eles passaram juntos E que já não é mais o momento Mais pra isso Já acabou isso Eu devia ter acabado Há muito tempo E eu acho que também Dá essa sensação De tempo perdido Então Eu achei muito bom Eu achei muito bom Eu achei que Foi bem legal Todas as cenas Com o Damon Assim Nesse quesito E principalmente Como ele assume um pouco O ar de pai também Na hora que os moleques Fizeram uma confusão Ele Se segura aí A gente ensinou vocês A serem controlados A não tratar os dois De uma forma ruim Tipo assim Super paisão E virou assim E aí garoto Quer entrar aqui Enfrentar alguém Do seu tamanho Já que você gosta De bater em criança Igual você fazia Quando você era menor Seu pau no rabo Então enfim Muito muito da hora Achei Zicaço E enfim O Viserys Veio a falecer Porque Não Eu achei que já tinha Que estar morto Nessa cena agora Que isso O cara estava sem olho Sem boca Caraca Só uns buracos na cara Pior que caveira vermelha Que horror Eu já falei No começo do episódio Eu falei assim Nossa eu não quero chegar A esse ponto Não mas agora Eu não quero mesmo Chegar a esse ponto Eu quero morrer muito antes Se eu chego nesse ponto Eu falo Me mata Por favor Corta a minha cabeça Eu não quero ficar assim Deus me livre Então enfim Foi bem triste Eu acho que eles tentaram Trazer um ar meio Ned Stark Do Game of Thrones Mas não passa Nem a pau A mesma sensação Tanto em construção De cena Quanto Da importância Da morte E também do impacto Do personagem Para o universo Mas Foi Achei que Tipo assim É que por mim Não precisava Sabe O lance dele olhando na mão E tipo Fechando o olho Tipo Parecia que deu um melodrama Desnecessário ali Se tivesse acabado ali na faca Estava melhor pra mim Mas enfim E aí chega no próximo vídeo Ele falou Então ele morreu Eu entendi completamente Óbvio que ele morreu Daqui dele não passa mais Então enfim Achei que não brusou tanto Assim da cena Mas fechou legal Bacana né Ficou preto ali Você ouviu só o somzinho E A mensagem que ele deixa Pra Alicent Deixa claro Que ele Ele colocou um peso Na Alicent agora Que vai ser desenrolado Nos próximos episódios E agora eu tô muito Esperançoso Interessado Para os próximos Dois episódios Porque Depois de tudo Que tinha acontecido Principalmente no sexto episódio Sétimo Não né Episódio anterior mesmo Eu achei que a Alicent E a Ronera Não tinha mais volta Tinha acabado E o modo como As duas pediram desculpa Soou tão verdadeiro Pra mim E a cena Da Alicent No caso Pegando ali na mão Da Ronera E falando pra ela ficar Me soou tão Elas crianças Elas A amizade A amizade delas Retornando Ela tentando Recuperar Aquela amizade Que eu achei Muito forte Eu achei muito pesado Ao mesmo tempo E eu falei Caraca Será que tem esperança Mesmo Eu achei que não tinha Mas nessa cena Me pegou Porque elas deram Uma afeição Uma pela outra E um toque Que elas não Estavam dando Desde o Pô Acho que do quarto episódio House of the Dragon Tá ligado No caso Seriam tipo Uns 20 anos atrás Então me passou Uma sensação Diferente E aí eu Tipo Pô Eu tô de um mal entendido Que caraca Era só conversar Sabe Então Eu espero que Elas se resolvam E seria legal Por mim E aí eu fico ainda mais Ansioso pra ver Futuramente Porque imagina As mães se resolvem E aí o problema Realmente tá nos filhos Agora você tem que resolver Os filhos Do caramba Tá ligado E obviamente A família da Alice Se mostra um grande problema Tipo assim Os filhos dela Tão com uma raiva gigantesca Pelos moleques Os moleques tão tipo Igual a Ronera Eles tão a ponto de tipo Perdoar e aceitar E vamos seguir em frente Vamos evoluir Sabe Não ficar preso ao passado E os moleques não Eles tão presos ao passado E o O Egon aliás Ele tinha que ser preso né Porque ele estuprou uma garota E ele É um bosta com a mulher dele Então assim Por mim ele tinha que ser Trucidado Mas se não vai acontecer Aí fazer o que né E falaram de um tal Na hora que o outro Foi fazer o brinde Ele falou não Ao tal Ao tal E o Joffrey Eu fiquei Joffrey Aí eu lembro Nossa verdade A Ronera quando tava lá Ele tem um filho Cadê o moleque Que não apareceu aqui Nem pra aparecer mais Pô Ele tinha que ter um tamanho né Tipo uns 3, 4 anos Não tava ali E aí o outro tem filho Também não apareceu E aí agora Ela teve mais dois filhos Cadê os dois filhos Onde é que eles estavam Obviamente alguém Devia estar com ele Porque são bebês né E um jantar eles Iam atrapalhar Mas enfim Faltou né Faltou uma presença ali Eu queria saber Pô Muita informação jogada Às vezes Pausa uma falta Vê uma sininha né Mas enfim Estou aceitando E Seguimos aí Para o futuro Da série Que agora Estamos chegando No gran finale E daqui a pouco A segunda temporada Como um todo né Então enfim Tô ansioso Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Desse episódio Como um todo O que vocês concordam Eu discordo dos pontos Que eu comentei aqui Se tem alguma informação Que vocês querem dar mais Normalmente vocês não Então enfim Eu só já agradeço Antecipadamente A informação que vocês darão E Revelem aí O que vocês esperavam Do futuro da série Quando vocês assistiram ela No momento que vocês assistiram Né Sem dar spoilers Do que vem futuramente E obviamente Pode corrigir aí Se eu falei Algum gafe nessa Davi Acho que vocês se confundiram Em relação a isso aqui E aí você vai e fala Mas obviamente Sem dar spoilers Do futuro tá Muito obrigado Sem nada Eu não quero um pio Sobre a Daenerys Nada Beleza? Então enfim Muito obrigado Valeu Falou Beleza? 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 Obrigado.